Olá galera, eu sou o Canal Lá, se liguei minha TV, e hoje eu vou gravar aqui todos esses programas na escola, então vamos lá. Rico chegando. Ah, que dia bom hoje na escola. Bom dia, Pedro. Bom dia. Eu fui pra Disney, comprei o material lá, essa bolsa linda, muito bonita, com todos os cadernos e estojos da Disney. Nossa, você gostou muito da Disney, né? Gosto. Nesse ano vai dar trabalho? Essa agenda é muito bonita, e isso aqui. Agora vai ter trabalho. Agora eu trabalho em dupla. Eu vou sentar com... Trabalho em dupla. Agora eu vou sentar com o Jorge. Pobre chegando. Bom dia, Pedro. Bom dia, João. O material escolar do ano passado. Arranquei as folhas dele, mas ainda tá... Eu vou pegar aqui o meu lápis com o meu lápis. Eu vou pegar de borracha, porque já tem aqui, já tem um lápis. Eu trabalho em dupla, hein, Pedro? Trabalho em dupla. Olha, eu vou cair com o Ronaldo. O que é o Ronaldo? Rico no recreio. Hora do recreio, queridos alunos. Aê, 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 aê. Eu vou pro recreio. Vou pegar meu... Vou comprar meu lanche. Rico chegando do recreio. Acabou o recreio, queridos alunos. Pode voltar. Ah, ainda não. Tô de barriga cheia. Tudo bem, Pedro? Comeu o quê? Eu comi uma pizza recheada com mussarela. Olha que legal. Pobre no recreio. Recreio, queridos alunos. Aê, minha vida, vem meu recreio. Vamos deixar meu buchinho já bem aqui e voltar ao recreio. Ah, não posso esquecer meu lanche. Está aqui. Já estou indo. Pobre chegando no recreio. Comeu o quê, meu filho? Ah, eu comi uma sopa muito deliciosa. Essa que meu pai fez. Guardar aqui a chacola do lanche. Ricos saindo da sala de aula. Até amanhã, queridos alunos. Até amanhã, professor. Até amanhã, Pedro. Adeus, seus pobres imundos. Pobre saindo. Então, essa foi a aula, queridos alunos. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não é para discriminar ninguém. Esse vídeo é só para divertir vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí embaixo para chegar vídeo novo todo dia e nas notificações de vocês. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.